O Carreiras de hoje mostra o trabalho de um advogado especialista em direito marítimo, um ramo dedicado ao estudo das normas que regulam a indústria da navegação e o comércio marítimo. No dia a dia é aquela coisa, de ter que atender cliente que está com um navio preso no... Olha, meu... Olha, Cláudio, pelo amor... O que aconteceu? O marinheiro estava no porto de Santos, que resolveu passar para o lado de lá, ele não tem visto, ele está preso, meu navio precisa ir embora. Então, bom, a pergunta não faz super mal. Como ele sai, eu coloquei ele sabe que ele tem limite para transitar, porque ele tem carteira de marinheiro que permite vir trabalhar nas águas brasileiras. Ele não pode fazer estiva, é trabalho privativo de brasileiro. E o que é estiva? Movimenta a carga no navio. Enfim, o marinheiro que está a bordo do navio, toda a tripulação, ninguém pode trabalhar. O Brasil, o navio está atacado dentro do navio, legislação internacional da bandeira do navio. Italiano, legislação italiana. Ele pode xingar, pode... Enfim, atracou, entrou em águas brasileiras, ele está sob legislação brasileira. Então, ele... Trabalhou, já está quebrando uma regra... Estaria quebrando uma regra, ele não... Olha, o porto está... Olha, todos os estivadores, que é quem carrega a carga, que é o capataz, o antigo capataz, né? Que é o chefe de quem carrega, que estiva, carga, mala dos passageiros. Está em greve, não tem mão de obra portuária para fazer estiva dos navios, né? Bom, eu uso a minha tripulação. Não posso. Sabemos que em algumas das áreas do direito tem a parte operacional. Por exemplo, a área penal tem lá os advogados que necessitam operacionalmente fazer entrevista com seus clientes. Como lidar o advogado do direito marítimo na questão operacional? Ele tem que ir aos portos, ele tem que visitar... Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia, o contato e conhecer o funcionamento faz parte. Não é importante você só estar no seu escritório atendendo o seu cliente, com um lindo cafezinho, foder... É importante. Ou seja, vai mesmo lá no porto, vê a condição do navio... Vai, muitas vezes, você aconselha o cliente, faça reunião no porto. Existem vários ramos, né? Alguns são, não sei se mais antigos, enfim... Existe um mercado reservado ou um acordo de mercados reservados, para determinar as coisas, determinar as matérias. Você, efetivamente, querendo entrar na área, existem várias, por vários números para você entrar, né? O full service, um escritório full service, né? E esses escritórios hoje, que são especialistas em direito marítimo, que detinha esse mercado, hoje eles estão abrindo. Então, as chances estão abrindo. Por quê? Porque também o comércio exterior no Brasil, importação e exportação, abriu. Meu nome é Cecília Parente. Eu gostaria de saber da doutora Cláudia Perri se essa é uma área promissora para o futuro advogado. Oi, Cecília. O direito marítimo é uma área promissora para o advogado, para o operador do direito, mas que tenha muita curiosidade, muita vontade de se dedicar aos estudos. O mercado é um mercado... O Brasil cresce, os portos, nós tivemos aberturas dos portos, estamos vendo as concessões dos terminais portuários, matéria de ordem pública, né? Concessões que vão ser feitas. Então, realmente vale a pena. A parte de regulatório é uma parte importante, direito regulatório. Você está se formando, você está estudando ambiental, toda a questão de poluição, mar, rios. E é bem promissor, vale a pena. Se você escolher por uma delas, aprofunde seu conhecimento, colabore com outros profissionais que viram com outras áreas de direito e vocês vão formar um grande time. Meu nome é Lorena e eu gostaria de saber da doutora Cláudia Perri quais os tipos de clientes o advogado marítimo atende. Ô Lorena, você é procurado por vários tipos de cliente. Você vai ser procurado pelo dono da carga, que vai transportar carga, que teve a sua carga avaliada. Você pode ser procurado pelo dono do navio. Você pode ser procurado pelo transportador, que não é obrigatoriamente ao dono do navio, mas aquele que loca o navio e que cuidou do transporte. Você pode ser procurado por um credor do navio. Aquele que forneceu, por exemplo, mão de obra ou forneceu combustível para o navio e não recebeu e que o navio tem que pagar. Então você tem vários tipos de cliente, efetivamente, para estar cuidando. Tem os agentes, portuários também, que você pode estar sendo procurada ou procurando para ser advogada deles ou até trabalhar dentro dessas agências. Meu nome é Felipe e eu queria saber da doutora Cláudia, por que tipo de assunto, quais assuntos assim eu devo me interessar mais, estudar, para ser bem sucedido nessa área? Assunto a se interessar no direito marítimo, mas primeiro o direito marítimo em si, que está no código comercial e que está na doutrina. Depois, você tem que pesquisar toda a legislação, que nosso sistema não é codificado, principalmente na parte de regulamentação, que advém da ANTAC. E você tem que falar mais um idioma, seria muito importante para você, caso você queira o direito marítimo também, internacional, transporte internacional, de pessoas e coisas, no caso carga, e você teria, efetivamente, que estudar direito privado, direito civil, direito comercial, ou direito empresarial, que está dentro do código civil. Seria muito importante estar estudando essa matéria. São cinco anos de direito civil. Meu nome é Cristina e eu queria perguntar para a doutora Cláudia Perri se é possível fazer curso na área de direito marítimo e como eu posso me atualizar? Existem cursos oferecidos por entidades que se reúnem e que promovem cursos nessa área de direito marítimo. A Domeiras é uma entidade mais ligada ao comércio exterior e promove cursos sobre comércio internacional que engloba o direito marítimo também. Faculdades, onde estão em cidades portuárias, tem o curso, se não tem na graduação, tem como pós-graduação, ou pelo menos extensão universitária, que é a pós-graduação lá do censo. E a ANTAC também oferece cursos, administra cursos aqui em Brasília e, efetivamente, você, entrando no site da ANTAC, você acaba tomando conhecimento desses cursos. Quer saber quais são as obras que explicam como funciona o direito marítimo? Então, fique com a gente. É depois do intervalo, aqui no Carreiras.